Deixa eu ver, é sanfona sua? Você sabe tocar sanfona? Você gosta só de dançar forró, né, Dalva? Deixa eu ver, Zé, a caipirinha. Tá bonita, hein, Zé? Você já pintou o milho, agora a caipirinha. Isso aqui é Capricho Dona Eunice. Tem nome a caipirinha? Tem nome? Não. Ainda não? Aqui tem o chocolate quente, da Dona Sanchez. Qual foi o outro que o senhor pintou? Deixa eu ver, tá aqui embaixo, dá licença. Ai, o milho, tá lindo. Aí ali a gente tem maçã do amor. Ai, tem maçã do amor também. E hoje é dia dos namorados, né? Tá, agora o senhor vai pintar a pipoca? E a Dona Vera escolheu... A pipoca, a pipoca... A caipirinha com as tranças. Ué, o senhor Leônidas tá caprichando, hein, senhor Leônidas? O senhor já pulou a fogueira alguma vez? Eu já. Eu tenho medo de me queimar. Ah, eu também. Eu pulei a fogueira aí com a dança da quadrilha. Você foi noiva ou não? Ela bem queimou o meu deserto. Queimou! Queimou! A Dona Maria do Carmo tá caprichando no vestido, hein? Olha que bonito que tá. Nossa, gente, que mesa cheia hoje. Olha que beleza. Dona Marangulha assistindo filme. A Márcia, graças a Deus, me ajudando. Aí dá tudo certo. Pessoal concentrado, ó. É pipoca! Valeu, gente! A Márcia, graças a Deus, me ajudando. A Márcia, graças a Deus.